Tô guardando, cansado em pé, aí esse tempo todo, que vagabunda que você tava agora, preta, branca, alouro, qual foi? Qual delas que você tava agora? Você gosta de chegar na minha cara, irmão. Você gosta como eu tô bonitinha, né? Safarada tu gosta, mas na hora de me dar atenção não dá nada, você é o filé da puta mesmo. Ué, eu mesmo é o caralho, você é o filé da puta. Tô cansado, é a mesma coisa todo dia, vai ser todo dia até você se cansar de mim. Porque você agora vai ser corno, você vai ser corno pra tu largar de ser comédia. Me dá par, porque tem pra pegar ali, tô cansado, eu tenho vindo teus parques já há vários anos, irmão. Tira a mão de mim, seu filé da puta, tira a mão de mim. Nem chega perto, se eu chega perto de mim, eu vou te agredir, parceiro. Acabou, cansei, eu não te quero mais o seu comédia, vai se fuder. Dá atenção teus amigos, aquele bando de otário lá que anda contigo, bando de vacilão, que só sabe te encharcar na hora de me dar uma condição que não me dá não. Dá atenção pros otários que anda contigo, que isso? Isso é mina feira, isso é mina que pode te dar uma moral, parceiro. Comédia, acusura, seu pé, ela sacou, você é um otário. Dá moral pras mamadas mesmo que anda contigo mesmo, seu safado. Vai, porra, só você mesmo, deixa eu ter disposição pra me ouvir, é otário. Eu só quero saber por que você tá gritando, chamando a atenção de quem passa me envergonhando. Moleque não respeita, meu coração não aceita. Eu tento te agradar e você sempre faz desfeita. Pra ver se tu indireita, vou te deixar no sereno. Agora vai ter que provar do seu próprio veneno. O teu mundo é pequeno, pra tá dando show de graça. Me xinga agora, depois não me abraça. Quem é você pra falar de respeito? Se a responsa do bagulho fica toda no meu peito, pra mim tu não tem jeito. Você não me merece, me abandona e depois não quer que eu copie. Sem estresse. Eu não consigo, você com a sua marrinha de bandido. Arruma tempo pra tudo, menos para ficar comigo. Não ligo, sua hora vai chegar. Depois que abandonar, não vem me procurar. Eu não. Você não passa de um vacilão. Quem? Eu não sou palhaça de ninguém. Nem eu. Se for guerra, você perdeu. Tá afim de acreditar nos outros. O problema é ser ou só as amigas. Que ficam me queimando na sua mente. Ficam cheia de foguinho quando você tá ausente. Não queira ser inocente. Você não é criança. Se elas tão com intimidade, é que você deu confiança. Não sou mina do tipo. Que gosta quando apanha. Se eu der bola nas suas costas, vou passar como piranha. Lá vem você de novo com esse assunto. Se isola e não se esforça pra tentar entender meu mundo. Estilo vagabundo. Você sempre me sufoca. Transforma em confusão. Que começa em fofoca e não se toca. Que a fila tá andando. E eu sem paciência é pra ouvir você falando. O papo foi dado. Você ignorou. Pra mim acabou. Cansei de ficar batendo palma pro teu show. Dei chance de você mudar. E agora é tarde. Não vou ficar com um cara que me trate como um covarde. Cínico. Fonso. Pensou que eu não sabia. Que o pouco tempo que sobra tu vai pra academia. Só quer saber de malhação e fumo todo dia. Você na cachorrada enquanto em casa eu dormia. Você que me vigia já me conheceu assim. Não tá mais aguentando. Não vem por acuprimir. Como assim? Dizendo que somente eu errei. E amizade com piranha não dá certo. Eu te avisei. Ficou de leve trás. Eu só quero paz. Então agora vai embora. Mete o pé e não me ligue mais. Escândalo de mulher. Eu já sei como é que é. Fala xinga e chora e continua no meu pé. Toda mina que você bota para me escoltar. Tu vai embora. O papo muda. Ela fala que quer me dar. Vou te esculachar. Seu traíra. Não vem me difamar. Me arrasar com mentira. Tu tá muito confiante. Me tratando tipo amélia. Cansei de ser boba. E me vestir tipo uma velha. Pode ter várias, mas sou eu que te aturo. Chego em casa estragado. Quer dormir? Eu tento, procuro. Não me dá assistência. E abre concorrência. Sinceramente com você perdi a paciência. Vai se arrepender. É sem retorno. Se quiser continuar. Se prepare pra ser corno. Tá mostrando quem tu é. Não você quer ser mané. Sai do meu caminho. Vai viver sozinho. Já é. Ninguém te quer. Só eu que te aturava. Te dava mal moral. E você nem se importava. Arrachou a cara. E terminou do jeito chato. Não tava no roteiro. Você tem que interpretar o rato. Que foi pego no ato. Com a calça riada. Quem quer ficar com tudo tem nada. Sua conversa tá desafinada. Fica contigo é furada. Tô fora. Sai da minha vida. Me sacaneou. E agora chora. Canalha. E deixou falha. Can, 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 canalha. E deixou falha. Can, can, canalha. E deixou falha. E deixou falha. E deixou falha. Não me larga, me larga. Me larga, me larga. Para, para, para. Me larga. Para, para. Para, me larga. Não, para, para, para. Para, para, para. Não, para, para, para. Não, para, me larga. Tô cansada. Eu só quero saber o que você tá esperando Com esse teu papo furado quase me enrolando Consegue quase sempre o que quer Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé Tu é minha mulher Não queria ser, sem querer desmerecer Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver O que é que você vai querer? De quem? Agora é com você, sou eu as mamadas Confesso que me molho com a sua chegada Eu sei Mas também quero ser valorizada Quem sabe ser amada, tratada como donzela Sem ter que dividir você com a rata velha Eu sou mais eu que ela Eu também prefiro, te quero, te admiro A você me refiro, quando eu digo que tô carente É só você que me entende Acaba com meu drama, se deita na cama Comigo Contigo só se for eu mais ninguém Não quero ser galinha no cardápio desse teu harém Quem muito quer nada tem Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra Não quer dizer que você pode meter uma marra Onde é que vai parar com a farra? Dentro do possível ao meu alcance Só quero ter a chance de te levar pra outro lugar e dar o lance Também não é assim meter a mão e ir levando Primeiro quero saber quem você anda pegando A sua confiança excessiva Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva Fica com a preta, branca, loura, só me procura Quando todas te dispensam e você vai à loucura Cachorro sem dó Eu confio no meu taco É bom, mas não é isso que você sabe meu ponto fraco Quando fala, quando me toca, quando liga Penso no seu corpo, dá um frio na barriga Saudade dos abraços que você me dá Deixa eu te abraçar Não chega perto que eu não aguento falar Você vai ter que me ouvir Que eu sei que na manhã seguinte você vai sumir É sempre assim E não vou não Tô a fim de te levar pra suíte de patrão Pra selar a reconciliação Não sei não Eu vou ser 12 horas de prazer no motel Tipo luba de mel, só lazer Você vai ter que me convencer Gastar saliva vou ouvir na moral Sem ser agressiva, porém Veja bem o que você vai falar Se o papo não for reto a gente vai se estressar Sem estresse, nega, que eu sei que tu gosta Quando eu passo meu cavanhaque nas suas costas Se você quiser a gente faz uma aposta É só você deixar eu falar perto do bovito Ai eu duvido que você não entra no carro comigo Tira lingerie e me chama de seu marido Que lindo Ninguém se regula Depois que esvazia a garrafa de amarula Te levo a loucura Agarro teu cabelo com força e com ternura Não ligue para aquela que eu peguei na rua Se é pra você a toda hora Que a minha saudade tá sempre dura Relacionamento moderno A gente se dá bem Sem dever satisfação a ninguém Igual a gente não tem O bagulho fica doido Pra temperatura passa de cem No vai e vem Vai e vem nada Que seca a chorrada sua Que conversinha é essa de outra Que tu pega na rua É que eu tava pensando Fica quieto que você tá gaguejando Não quero mais ouvir sua voz Esqueça essa ideia de ficarmos a sós Não faz assim Como não? Só se eu fosse louca Te dou condição Você me fala de outra Fico com água na boca Mas não posso me render A você que não se cuida E não faz por merecer Pera aí Se for falar daquela despencada Cala a boca Vai embora Que eu não quero mais ouvir Olha só A nossa noite acaba por aqui Se deixar vou te agredir Insiste vai ser pior Não acreditou Achou que tava tudo no seu nome Escorregou e se arrasou Não quero te ver aqui A fila já andou Você caiu e não notou Melhor sair Não quero você invadir da minha vida Na minha casa pra você só tem saída Iludida Achei que tu tinha mudado Tem coisas que não mudam Tu continua safado Pra mim você é coisa do passado Homem igual você tem Mas aqui cê é corneado Já tem outro negão engatilhado Safado Sem briga Não me trate como se fosse inimiga Vai embora E depois você me liga Só não demora Aqui já tem outra na fila Sem briga Safado 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 Sem briga Eu já não quero saber O que você pensar de mim? Como assim? Última forma pra você Minha paciência chegou ao fim O que? Eu vou meter o pé Não vai Eu vou sair de tu Não sai Você tem sido muito escandalosa Briga por quase nada Fica puta e orgulhosa Tu quer que eu me repasse? Tu quer que eu te esculache? Então se eu for falar de tudo que você faz O tempo é curto Desculpe esfarrapada Não dá mais Aí eu surto Quando tu tá surtada Acaba com a minha balada Pois é Me faz passar vergonha Sempre cercado de mulher Tudo amiga Não diga Não acredita Não assume seu erro E tá me levando pra briga Não tô As mina piram quando eu tô contigo Caô Recalque inveja do meu brilho Só se for Tu dá motivo Eu te falei não dê ouvido Meu pente tá na sua direção Eu duvido Não duvida Você já faz parte da minha vida É só baixar o ciúme Que tá tudo na medida Eu com ciúme Se é você que tem o costume Frequenta cabaré Se enrola e não se assume Que isso Eu quero é compromisso O mal é que você é bom E comparece bem no meu serviço Você não vale nada E eu gosto da sua pegada Mas saí com a minha colega Na moral Mó mancada Não entendi Esse teu cinismo me irrita Não grita Tô tentando Mas você não facilita Imagina se eu fizesse O mesmo contigo Te levasse enganado E saísse com seu amigo Eu ia ficar bolado Só que tu tá todo errado Mas não joga na minha conta Como o único culpado Eu nem cheguei E saí com a sua colega É só botar de frente Pra tu ver Você nega Amiga é sua Mas quando eu não tô Você que pega Ela se jogou Eu que me esquivei Eu tava cega Você sabe que eu não gosto De mentira Te ver mentindo Na cara dura Aumenta minha ira Então não pira Não tem como Você vai me gastando Tu é aquele tipo De safado Que morre negando Assim fica difícil Volta aqui Seja homem Não fuja Eu tô tentando Te ouvir Do que é lavar Roupa suja Você precisa se ligar Que as mina Que põe pilha Contra tanto Dá fim de me dar Me passar pra trás Sim, azedar seu molho Me dão mole Nas suas costas Querendo furar seu molho E eu inocente Sem ter culpa de nada Discutindo a relação Me explicando Tô bolada Sempre dá estresse Sempre dá Mas eu não fujo Não vem pagar de anjo Que eu sei bem Que tu é sujo Cala a boca Não calo Fica quieta Eu falo Tu tá maluca Tá errado Não tô Safado Em mim você não toca mais a mão Papo reto Pode ir atrás de outra Pra fazer de objetos Necessário Papo de otário Me deixar na mão Pra sair com os amigos No bonde da vacilação Você tá me deixando mal Não, você que tá me deixando Fica difícil falar com você Você não acredita no que eu tô falando Não aumenta o tom de voz comigo Você que tá me deixando mal Me abandonou Cara de pau Fica tranquila que não é real Fica me evitando Com você é só problema Não é perseguição Mas o que custa um telefonema Eu tava ocupado Não, você que é o culpado Não conte mais comigo Na conduta de safado Já tentei, me rebaixei Mas não me acostumo Quando não tá na cachaça Tá com a cara cheia de fumo Assim você tá me explanando Eu sei Me escraxando E todo mundo me olhando Cansei Não vou mais te sufocar Pode ficar tranquilo Tu continua vagabundo Só não faz mais meu estilo Acho melhor você parar Negativo Eu continuo numa briga com você Tu tá ligado? Eu não recuo Mas já vi que não tem jeito Tu não faz por merecer Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Quê? Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora e dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Quem vai ficar sozinho é você Vou embora dessa vez Vou embora dessa vez Dessa vez quem vai ficar sozinho é você Vou embora Vou embora dessa vez Dessa vez quem vai ficar sozinho é você